Família inteira compareceu a essa cerimônia no civil, a Daiane toda produzida, a Daiane é uma moça bonita, né? Pensou na roupa, se entregou para o Thalisson. Me digam, olha essa foto, coisa mais linda, Percival. Você vê, ontem de manhã, eles foram a um cartório, legitimaram a união civil, a união num cartório civil, quer dizer, um casamento homologado, preenchido todos os requisitos. Tem os editais de casamento, tem os proclamas de casamento, tudo certo. E hoje é a grande festa, o churrasco em família. E de ontem para hoje ele aparece, é um mistério completo. Pois é. Aí, Percival, eles casam e à noite o Thalisson sai de casa para contratar o churrasqueiro, que faria o churrasquinho deles hoje no almoço, né? O almoço de feriado, a agenda da família toda bateu, né? Todo mundo em casa, aqui em São Paulo, na Zona Norte. É uma família simples, mas que se ama demais, que gastou o que não podia para o almoço de hoje, né? Um churrasquinho gostoso, chamou todo mundo para ir lá na casa. Só que quando ele vai ontem à noite acertar com o churrasqueiro, essa contratação, ele desaparece. E o que eu vou mostrar aqui, olha, a Daiane já está comigo. Daiane, você não está mais sozinha, meu amor, você não está mais sozinha nessa busca. A gente vai até o fim para achar o seu noivo e a gente vai achar ele com vida. Pode apostar. Tenta se manter calma, eu estou muito preocupado com a sua sogra, inclusive. Sim, ela está bem abalada também. Quase que tiveram que levar essa senhora para o hospital, não foi, Daiane? Está todo mundo assim. É um amor fulminante de vocês dois, né? É uma história bonita, amor à primeira vista mesmo, né? Porque três meses, você já tão decidida, madura, a ponto de decidir o casamento. Sim, foi amor à primeira vista. E ele é um rapaz religioso, né? Nós perguntamos, inclusive, para o Diego, que é o melhor amigo dele, que trabalha na produtora, né? E ele disse o seguinte para a Mariana. Mariana, o Thalisson não tem nenhum inimigo. Pelo contrário, ele só fez amigo nessa vida, ele só tem amigo nessa vida. E ele é apaixonado por essa menina, ele esperava, contava os dias. Estava parecendo uma criança boba, né? Ansiosa, esperando o dia do casamento. Ele não sumiu porque quis, diz o Diego. Ele não sumiu por vontade dele. Nós estamos falando de um rapaz que some momentos depois de dizer sim para a esposa e colocar as alianças. Quer ver? Dá um vídeo, antes de eu mostrar a imagem aqui no telão, a mensagem no telão, mostra um pouquinho o vídeo. Aquele vídeo lindo, 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 que a Mariana Ferreira, como a Mariana trabalha no feriado, né? Você desconheciam o que... E aí? . E aí?